O que é isso? Os nossos filhos verem a luta na casa da professora Lupita pela TV. O escândalo que as crianças vão fazer vai ser pior do que o que fazem lá dentro. Oi, pessoal. Oi, professora. Prazer em vê-la. Deixa eu apresentar a minha amiga Dalia. É um prazer. Muito prazer. Vamos, vamos entrando. Vai ser muito bom, a gente está divertindo. Eu estou mais nervosa do que nunca. Fique tranquila, senhora Castilho. Tudo vai correr bem. Deus te ouça, senhora caradura. Deus te ouça. Que emocionante. Ei, os seus lugares estão aqui. Já sabe, Juliano. O mais importante é a concentração. Tudo está aqui. Aqui. E lembre-se, você trabalhou duro. Estou pronto pra ganhar. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos recebendo todos com a alegria de sempre. Não é, Edgar Valero Berrosi? Doutor Afonso Moraes, prazer em revê-lo. Esta noite chegou a hora da verdade para os dois lutadores e o público está esperando. Temos que lembrar que Jorge Maromero Paz, a maior parte de sua carreira, lutou na União Americana e hoje é uma famosa figura. Qual é? Para de ficar falando desse Maromero Paz e fale alguma coisa do pai da Cidinha. Juliano! Juliano! Juliano Castilho vai ganhar! Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Temos a companhia de um grande ídolo nacional. Senhoras e senhores, está conosco o ex-campeão de ar de ponte. Pepino! Chega aí, ó! Meus amigos, subindo agora no ringue do coliteiro, o trapoliteiro L, que é uma das grandes figuras da história do boxe nacional e internacional. Campeão nacional aos 17 anos dos pés no velho. Campeão mundial com 66,677 gramas. Grandes lutas! Ele já enfrentou os maiores do mundo. Fez grandes lutas em Los Angeles, Califórnia. Enfrentou com grande estilo Randy Shields em Chicago. É muito bom lembrar das lutas dele. Enquanto isso, meus amigos e minhas amigas, vamos ver a entrada do ringue deste, que é o desafiante do momento, Juliano Castilho, o novo ídolo do bote. Júlio Castilho é o novo ídolo nação, Juliano Castilho é o novo ídolo nação, Juliano Castilho. Estamos no Coliseu Metropolitano inaugurado em 2 de abril de 1943. É o meu paizinho, tá ali, é ele. Vai ser uma luta sem ação. Eu também vi o meu. Meus pais. Por todas as ruas da cidade e por todas as ruas do país, temos uma grande fiesta. O país inteiro está acompanhando a nossa transmissão. Meus amigos, Juliano Castilho já subiu ao ringue e ele está na melhor condição física de sua vida, porque é o momento em que tem a oportunidade de ouro de enfrentar um dos grandes lutadores do momento. Disse que veio pra ganhar o campeonato e vai ganhar. Isso nós veremos. Esta luta pode ser a luta do século. O público está muito animado. É a luta grande. Sim, 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 sim. Mano-Mero Paz. Todo mundo do boxe, todos os fãs do esporte, como o Vitor J. Dão, como o favorito, 5 contra 1, esse aí que é Jorge Mano-Mero Paz. O homem que ganhou o campeonato mundial da categoria dos pesos super leves lá na Plaza de Toros, na Calafia. Quem não se lembra daquela luta com Calvin Brown? Quem não se lembra desse homem que foi iniciado no boxe profissional por Manuel Cura Leal? E aqui está ele, o grande lutador, campeão mundial, que é o único na história que foi contratado por uma rede de TV dos Estados Unidos. Caros amigos telespectadores, chegou o momento da verdade. Temos cara a cara os dois protagonistas desta grande luta. O ambiente é de festa. Esse homem que dedica a luta a todos os seus clientes da Asturiana. Também podemos ver um dos treinadores mais conhecidos do país, o seu Joaquim. Eu sei, por isso eu sou campeão. Senhoras e senhores, sua atenção por favor. A luta principal desta noite. Lutarão doze rounds. Apresentando primeiramente, de calção vermelho, o desafiante invicto Juliano Castilho. Senhoras e senhores, no canto oposto, de calção colorido, com um histórico de 73 vitórias, 14 derrotas, 5 empates, 59 delas vencidas por nocaute. E damos as boas-vindas ao atual campeão dos Supernavis, Jorge Marumero. Paz! O juiz desta luta será o senhor Gemácio Pérez. Júlio! 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 Vamos lá. Aqui, lutadores. Nós vamos fazer uma luta emocionante, porém limpa, evitando os golpes baixos. Não quero golpes baixos, nem que batam na nuca ou deem encabeçadas. Deem a mão e que vença o melhor. Vai ver quem sou eu. Vou perguntar pra você na lona. Considere-se morto. Dá um pro seu canto. Tudo vai correr bem, dona Stella. Deus te ouça, doutor. Deus te ouça. O golpe mais importante do maromero é o direto de esquerda. Proteja-se e fique sempre alerta. Pode deixar essa, Joaquim. A que horas vai começar? Agora mesmo, senhora. Eu gostaria de ensinar alguns golpes de Kung Fu ao senhor Castilho. Eu garanto que ele vai ganhar. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Já ganhou, já ganhou. Vai vencer. Vai lá, não luta nada. Amigos e amigas, vai começar os lutadores. Já pá, não tem truco. O lutador Maronero Paz está partindo para cima e está sabendo enfrentar o seu oponente. E disse que vai derrotar no primeiro round. Neste primeiro round, amigos e amigas, a luta já começa forte. Mas que sensacional. Estamos vendo Jorge Maronero Paz enfrentando o lutador semiprofissional. A grande amiga, é impressionante a determinação do desafio que é realmente surpreendente e admirável. Os golpes dos dois são certeiros. Parece que a luta vai durar muito. Meu filho, olha o seu papai. Manda um beijo. Com paciência, pode ganhar a luta. Mas a experiência de Maronero Paz é muito. E agora, encostou no canto. Vejam só, senhoras e senhores. Bate! 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 Golpes diretos sem pente. Bate aquele paizinho. Bate nesse Maronero Mau. Olha só que é impressionante. Juliano está batendo forte em Maronero Paz. E agora dá uma de esquerda. Vejam só o protetor com calçaios voando. Você é um fracote. Eu vou te derrubar soprando. Melhor, Juliano. Não cai nas provocações. Trabalhe a ele. Esse aqui é o meu protetor. Ele está em mim no primeiro round. Amigos e amigas, o primeiro round foi extraordinário. Que luta maravilhosa. A Jota e Maronero Paz não fez bem em achar que ganharia fácil de Juliano Castilho. O público está delirando. É sensacional. Eles acham que o seu pai é muito fraco para perder logo no primeiro. Eu sei que o meu paizinho vai ganhar essa luta. Porque ele dedicou para a professora Lupita. Vai ganhar porque ele merece. A luta maravilhosa. Até o seu Juliano Castilho parece muito mais vinteiro do que Maronero Paz. Todo o país está acompanhando esta luta que está sem mais vinteiro. Professora, você pode ficar aqui sentadinha com a gente. Mas vocês são meus convidados. E eu quero servi-los. Deixa a gente cuidar de você para que possa voltar rápido para a escola. Obrigada, meus amores. Eu quero lembrar que esse combate vale o título versão Conselho Mundial de Boxe. E pode ser uma grande oportunidade para Juliano Castilho. Esta é a grande luta. Juliano Castilho versus Maronero Paz. Meu paizinho. Direto do Paz. Quem foi de perdido? Foi o Damião. Eu vi. E já está tudo pronto para o segundo round. Estamos de volta ao vivo direto. Da arena do Coliseu Metropolitano aqui da capital. Jorge Maronero Paz é bem conhecido do público desde que enfrentou Silvestre e Frati. Juliano Castilho está indo muito bem, não. De lá para que ele soube uma série de vitórias sensacionais. Isso mesmo. Castilho está controlando bem ele. Com a mão direita dá um gancho na mandíbula de Maronero Paz que está olhando fixo para ele. E os auxiliares de Castilho estão gritando que não deve se abaixar. Tem que ficar bem firme porque assim vai ser mais difícil. Maronero Paz se protege. Maronero Paz está fazendo um homem que fez uma grande campanha na União Americana em Las Vegas. Essa esquerda machucou ele. Derruba ele, Juliano. Corpo, corpo, mano a mano meus amigos. Jorge Maronero Paz está se impondo. Ele é o campeão do mundo. A mão direita dele é forte. Um homem que está no topo. E chegamos no segundo round. Amigos e amigas, já estamos começando o terceiro round. Vemos aí um direto de direita. Jorge Maronero Paz está recuando. Gelásio Pérez Coetal, juiz internacional do Conselho Mundial de Boxes, está ali perto. Um direto de esquerda na cara de Jorge Maronero Paz que balança a cabeça. Vejam só os calçados coloridos. Que forma. Que beleza de luta. Juliano Castilho está prestes a vencer essa luta, senhoras e senhores. Nossa, um cruzado de direita. E Maronero agarra dramaticamente. Ninguém tinha batido em Maronero como Castilho, hein. Este é o quarto. Vai Juliano, parte. O público se levanta, olhem só. Ele acertou o gancho de esquerda na mão de Jorge Castilho que também segura Maronero perigosamente. Os fãs ainda estão apoiando Jorge Maronero Paz. E agora vamos para o quinto round. Uma de direita, olhem só. Está massacrando o campeão que está perdendo o seu protetor bucal lentamente. Jorge Maronero Paz agora acerta de esquerda e de direita. Mas Castilho não sabe sair do canto e está perdido. Cuidado com a cabeça, meu filho. Cuidado com a cabeça. Seu Joaquim está gritando para ele agora. Só que cruzado o seteiro. Que esquerda, senhoras e senhores. Olha só, ele está pendurado nas cordas. Segurando com a mão direita. Agora está tirando mais uma vez o protetor bucal de Maronero. Pega ele, pega. Vou acabar com você, seu lutador de rua. Vem, chute. Ainda temos muita luta. Não desperdice as energias. Concentre-se e proteja o olho. Sou o número um. Sou o campeão. Sou o número um. É. Esse coitado está assustado. Agora ele está conseguindo reagir. Eu estou com um mau pressentimento. Deus permita que isso acabe rápido. Esse mau pressentimento vai embora com boa animação. Calma, Cidinha. Meu pai está pertinho do ringue para cuidar do seu pai. Já que ele é o melhor médico do mundo. Já estava demorando, loura convencida. Ah, é sempre ela. Ela não tem que estar olhada certo. Volta todo mundo. A gente não veio aqui para brigar. Mesmo que vocês não gostem, eu só disse a verdade. Simoninha tem toda razão. E quando ela crescer, vai ser tão boa médica como o pai dela. Ah, não é por isso. Mas é por chassarro. Ah, que ela já falou. Silêncio. Silêncio, crianças. Fica lá para sempre. Silêncio. Cavada na memória daqueles que viram os golpes fantásticos de Júlio. Vamos ver a luta. Viemos para isso. A Cidinha me disse que se o pai dela ganhar essa luta, eles vão ficar milionários. Atenção. O rei Juliano fará sua aparição em público junto de sua família real. Viva! 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 Você ficou parada como uma estátua, gorda. É que eu lembrei de um sonho lindinho, em que a Chitinha era uma princesa, o pai dela era o rei, e amanhã é a raiva. Mas já estamos de volta com o round número 6. Mas que entrada forte vemos agora! Enquanto isso temos uma inflamação no lado do rosto, que obriga Horácio Ramírez Mercado a acompanhar de perto o combate. E começa o oitavo round, Juliano consegue resistir a Maromeiro, faz com bravura aqui direita de Juliano Castilho. Neste nono round, Juliano não consegue sair e Maromeiro acerta um gancho de esquerda nele. O público cobre o rosto, mas está diante de um autêntico fenômeno do rosto. Mas que golpe de esquerda! Agora tem um corte no supercílio e está com o olho inchado no mesmo lado. O olho começa a inchar. Senhoras e senhores desta luta, um tremendo toma-lata. É uma luta angustiante e estamos chegando ao fim desta que é uma das maiores lutas dos últimos tempos. Aquele homem está acabado com Juliano. Que reação de Maromeiro Paz! Que condição física! Cuidado! Parabéns para Juliano Castilho também! Ele vai te matar! Maromeiro está partindo para cima sem piedade de Juliano! É verdade! Amigos e amigas Jorge Maromeiro Paz está na luta mano a mano e acerta todos! Que surra! Amigos e amigas ele não tem consideração! Nossa! Um homem que está chegando ao fim contigo! Anda lá escutado! Joga a toalha antes que ele voca! Ainda tóxico Juliano Paz! Joga! Não deixa! Vai com tudo! Se defende Juliano! Ele não consegue se livrar do Maromeiro! É impressionante que apesar da surra que Juliano Castilho está levando, continue de pé! Maromeiro Paz está atacando de forma implacável, mas Juliano resiste! Chega! Não dá mais Juliano! Eu vou parar a luta! Está dando uma surra nele! Levanta a porta! Que combate senhoras e senhores! Agora vemos o Maromeiro Paz que está batendo muito mais! Gelasio Pérez deve parar a luta! É desumano castigo que Jorge Maromeiro Paz está dando a Juliano Castilho! Maromeiro! Eu quero continuar! Não pare! Continua! Sim! Continua! Luta! 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 E agora, senhoras e senhores, o ainda campeão mundial da categoria de Verbo e Super Neves, versão Conselho Mundial, Jorge Maronero Paz. Os auxiliares estão entrando no reggae. É impressionante o castigo que Jorge deu em Juliano. Podemos ver no canto aí, Raul de Anda. O vencedor desta luta por nocaute, o campeão. Jorge Maronero Paz. Ele é pela sétima vez o campeão mundial, superando o Júlio César Chaves, seis vezes campeão do mundo. E aqui, o público comemora com Maronero Paz. Eu sou o campeão, eu sou o campeão, eu disse que eu sou o campeão.